Bom, pessoal, vamos lá então agora falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda. O que eu posso falar com vocês aqui sobre eletrocardiograma na síndrome coronariana aguda? Primeiro, isso aqui é um eletro, um eletro normal. Vocês podem ver aqui, o eletro se divide nas derivações d1, d2 e d3, a vf, a vl e a vr, e depois as derivações aqui da frente, que são de v1 até v6. Então, eu não vou dar uma aula aqui de eletrocardiograma, obviamente, mas vocês todos têm uma noção de que cada região que a gente consegue avaliar pelo eletro, ele nos ajuda a mapear mais ou menos em que parte anatômica do coração está acontecendo alguma coisa. Então, a gente vai falar aqui muito dessas derivações e explicar a que território corresponde cada tipo de derivação. Então, basicamente, o eletrocardiograma é um GPS do miocárdio, ele vai te localizar aonde está a lesão indiretamente. Então, a gente vai falar aqui da lesão de três vasos. São os principais. A descendente anterior, que é a nomenclatura antiga, mas é a nomenclatura mais utilizada ainda em exames complementares, em textos de cardiologia. Não se fala interventricular anterior ainda, então se fala em descendente anterior ainda no exame. Então, eu vou usar aqui propositalmente a nomenclatura antiga, que é a famosa DA. Vamos falar da circunflexa e vamos falar da coronária direita. A DA, ela desce entre os dois ventrículos. Ela vem da base do coração, vai até o ápice do coração. Então, ela vai vascularizar a parede anterior do coração, o septo interventricular e o ápice do coração. Aquela pontinha lá. Então, como é que a gente avalia a descendente anterior? É de V1 a V6. São aquelas derivações aqui da frente. De V1 a V2, a gente consegue avaliar a região do septo interventricular. De V3 a V4, a parede anterior livre. Aquela parede anterior do VE. De V5 a V6, o ápice. Então, é lá a pontinha. V6 pega lá na ponta. Lembra que o coração fica assim. Então, você tem mais ou menos aqui em cima a base. E a descendente anterior, ela vem lá para a ponta do coração. A gente não palpa o ictus aqui embaixo. A gente não ausculta aqui mais em cima a base. A região que tem válvula e tudo isso. Então, a gente quando avalia a descendente anterior, a gente está avaliando o ventrículo esquerdo. Mais basicamente. Assim, de forma mais aprofundada. O septo interventricular. Desculpa. Entre V1 e V2. A parede anterior livre do VE. Que é de V3 a V4. E o ápice do coração. Que é de V5 a V6. Se o paciente tem um infarto, um infra de ST ou um supra de ST, uma isquemia envolvendo o território de V1 a V4, eu chamo de IAM anteroceptal. Pega o septo e a parede anterior livre. Então, de V1 a V4 é um anteroceptal. Se pegar tudo isso e também pegar o ápice, eu classicamente chamo de IAM anterior. Então, o IAM que pega todo o território da DA, ou seja, septo, parede anterior e ápice, é o IAM anterior. Isso aqui é a nomenclatura clássica que se fala aí no dia a dia. Então, pode ser só um anteroceptal, não pegou o ápice, é um anteroceptal V1 a V4, ou de V1 a V6, um IAM anterior. Beleza. Em relação à artéria circunflexa, também é ramo da coronária esquerda. Lembra que a coronária esquerda do tronco vai se bifurcar em DA e circunflexa. A parede lateral alta do coração é que é vascularizada pela circunflexa. Então, a gente vai ver com D1 e AVL. Se você tem alteração em D1 e AVL, é território da circunflexa. Então, relembrando, de V1 a V6 é território da descendente anterior, e de D1 e AVL é território da circunflexa. Se eu tenho um infarto de D1 e AVL, é um infarto lateral, um IAM lateral. Aí, se eu tenho um infarto anterior, ou seja, V1 a V6, associado a um infarto lateral, que é de D1 e AVL, eu chamo de IAM anterior extenso. Normalmente, é uma lesão, ou uma lesão bivascular, que é lá em cima da DA e lá em cima da circunflexa, ou uma lesão de tronco de coronária esquerda. Porque aí, não foi nada para DA, não vai nada para circunflexa. O IAM anterior extenso, ele é de péssimo prognóstico, tá? Ele evolui com insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, é gravíssimo, tá? Então, o IAM anterior, que é o de V1 a V6, associado a um IAM lateral, que é de D1 e AVL, é o que a gente chama de IAM anterior extenso, tá? Normalmente, uma lesão de DA e CX, ou uma lesão de tronco de coronária esquerda. Ah, Lucas, e a coronária direita? A coronária direita, ela é um pouco mais difícil de avaliar no eletrocardiograma convencional, tá? Mas, 70% dos pacientes tem o que a gente chama de dominância direita. A coronária direita significa que a artéria, que é a descendente posterior, ou a interventricular posterior, tá? Ela é ramo da coronária direita. Então, se o paciente tem um ramo descendente posterior, né? A DP, que é ramo da coronária direita, ele tem dominância do coração direita. Só que 30% dos pacientes tem essa descendente posterior sendo um ramo final da circunflexa. Então, esse paciente tem dominância esquerda. Mas, como a grande maioria tem dominância direita, 70%, a gente considera que a parede posterior é vascularizada pela coronária direita. Pelo menos, 70% dos pacientes. Então, a coronária direita, ela vasculariza o que? A parede inferior, a posterior em 70% dos pacientes, tá? E o ventrículo direito. Então, como é que eu vou avaliar? Primeiro, um IAM inferior são as derivações que vão olhar a parte inferior do coração. D2, D3 e AVF. Isso é um IAM inferior. Se eu tenho um IAM de VD, de ventrículo direito, eu até posso ter uma alteração do V1, que está aqui mais para a direita. Mas, eu vou ter que fazer as derivações direitas. Então, eu vou ter que ver V3R, V4R. E aí, sim, eu consigo diagnosticar um infarto de VD. Então, se está com um paciente que tem um infarto que acomete V1 também, você tem que fazer as derivações direitas para ver se tem infarto de VD associado, tá? E de V7 a V8, ou seja, depois de V6, que é o que vê o ápice, você pode botar V7 e V8 lá na região axilar, né, médio e posterior. Esse é o infarto posterior, ou infarto dorsal. Esse vai acontecer por causa da descendente posterior, tá? Então, lembrando, 70% dos pacientes vai ter um infarto posterior por causa de uma oclusão de CD. 30% vai ter por causa da circunflexa, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vê esse GPS do miocárdio. É mais ou menos assim que a gente avalia o eletrocardiograma no infarto, tá bom?